Na noite desta sexta-feira, a Polícia Militar de Sarandim caminhou para a delegacia um jovem de 20 anos e um menor de 14 anos com droga e uma munição de calibre .38. A abordagem aconteceu por volta das 10 horas da noite no Jardim Universal e Everson Rofino de 20 anos e um adolescente de 14 anos também foi apreendido. Com eles, a PM encontrou R$ 150,00 em dinheiro, 15 gramas de maconha e 6 pedras de craque. Os dois miliantes falaram durante a entrevista para a nossa equipe de reportagem. Não pegou nada comigo não. Não estava nada com você? Nada comigo, só tinha o dinheiro só, porque eu ganhei trabalhando ainda. Você trabalha com o que? Servente, senhor. Servente? Aham. E esse craque foi pego? Ah, não achou comigo não. O craque é seu? E a maconha de quem é? Não sei. Mas a polícia fez uma abordagem e encontrou com vocês. O teu amigo aqui fala que não é dele, não é seu também? Não, só o craque era meu. E aquela bala de revólver aí? Estava no chão. O oficial do 4º Batalhão Tenente Urbano falou sobre a prisão desses dois jovens. Exatamente. Exatamente. Eu li a equipe do serviço velado de Sarandi, juntamente com a equipe de rádio patrulha daquele município. Em abordagem, flagrou dois indivíduos, sendo um maior e um menor, de posse de seis pedras de craque e uma quantia em dinheiro, que as duas circunstâncias somadas, leva a crer aí a prática do crime de tráfico de drogas. Ambos encaminhados para a delegacia de Sarandi, para a lavratura do respectivo auto de flagrante deleito.